Olá, Cassiano Bittencourt, para mais um BEM, fazia tempo que a gente não se vê aqui. De tempos em tempos, eu vejo muita gente no canal, especialmente a galera mais hater, pedindo, pô, admite que errou e bababá, não sei o quê, falando dos investimentos do canal, especialmente mais recentemente com o Grupo Caso Bahia. Eu demorei, mas acho que vale a pena explicar como eu vejo as coisas. O investimento que eu faço tem base na avaliação dos dados apresentados, fatos da empresa, do setor, do macro, do micro, geopolítica, etc. Quem acompanha as análises vê que eu vou em 300 questões, inclusive governo e por aí vai. Sempre com a compreensão de que tudo é uma distribuição probabilística, certo? Mirando em acertar o final do jogo, a maturação da tese, aquele ponto lá na frente, certo? Ciente da quase certeza de que eu vou ter oscilações ali no caminho. Não estou falando nem de preço, estou falando da operação em si, certo? Tem intempéries que acontece, você não consegue garantir um caminho suave para uma operação, seja ela qual for, tá? A gente não consegue garantir para a nossa vida que gerar para uma operação que tem muito mais variável, né? Que fogem justamente da minha capacidade de previsão, tá? E algumas vezes são positivas. O caso da Login, certo? Que a gente teve ali um lucro de 45% em 20 dias. E é muito mais rápido do que eu imaginava. E outras vezes negativo é o caso da Minerva, onde o lucro foi de 200%, mas em 5 anos, que dá aí um anualizado de 25% por ano composto. Sendo assim, eu vejo erro quando eu vejo o descasamento do encerramento daquele processo. Quando o final do jogo não é mais o mesmo, quando eu não tenho mais o horizonte esperado, quando eu olho lá na frente, certo? Não quando o preço oscila, porque o mercado apavorou, ou quando a empresa passa por algum tipo de aperto que eu vejo como superável, tá? No sentido contrário, o que eu vejo no mercado hoje em dia, hoje em dia, em geral, é um foco muito grande em acertar o preço, especialmente no curto prazo. E vindo disso, a ideia de que uma oscilação negativa do mesmo, uma oscilação negativa desse preço, implica em erro no investimento. É importante entender que, assim, atuar na tentativa de prever o preço de um ativo é algo completamente inviável. Aquilo dali não faz qualquer sentido matematicamente e é facilmente comprovável. Que não tem como se prever preço de ativo. Ou você colocaria tudo no algoritmo, o algoritmo faria o cálculo e bem, certo? Você teria um mercado sempre equilibrado, certo? E ficar trocando de ativo toda vez que o preço move na direção oposta do que você espera, não é investimento, é roleta, certo? E num cassino, se você for jogar roleta, você ganha drink de graça, tá? Pra fazer isso. Então, não tem sentido fazer isso estressado dentro do escritório de casa. O fato de ser o método usado pela maioria das pessoas, análise gráfica, prever preço e blá blá blá, como diga-se passagem, o uso de lobotomia como prática médica por uma boa quantidade de tempo, certo? Na história humana, não faz a prática sensata ou válida, certo? Teve um tempo que a gente cortava a cabeça das pessoas pra poder fazer chover. Todo mundo fazia, não quer dizer liufas, tá? Compra-se e vende o que se vê aí no mercado sem foco nas consequências do que você está fazendo, certo? O longo prazo do portfólio, a sustentabilidade daquela prática, tá? Focando no quê? No ganho da cervejinha do final de semana, certo? Mesmo que seja consumido esse ganho pelas outras 300 ordens de stop e venha acompanhado de contínua injeção de dinheiro de prolabórios, dinheiro do trabalho jogado pra dentro, dinheiro do trabalho jogado pra dentro. Aquela impressão de, não, tá indo, tá indo bem. Pô, 30% ontem. Tomou uma surra nas outras 300 operações. Mas não tem problema, porque o importante é que eles 30 eu conto no boteco pros amigos, certo? Como se vender ativo no prejuízo, certo? Deixando pra trás, mudasse o resultado do agregado do portfólio. Aí eu assumi, prejuízo, blá blá blá. Não muda. Se você faz aquilo sem consistência, o portfólio não vai andar, certo? Você pode continuar injetando grana que não vai andar. Eu abraço a conduta de assumir a responsabilidade da decisão tomada, certo? Se todas as operações que eu faço não vingam com consistência, eu tô fazendo algo muito errado, certo? A gente tem aí no canal 7 anos de operação aberta, compiladas no vídeo, abre aspas, operações 2023, fácil de encontrar, com 200 e tantas operações positivas e um ativo que teve resultado negativo, custando aí 0,28% do portfólio, se não me engano, o número é esse, alguma coisa desse nível, e que mesmo assim foi dissecado no canal, tem um vídeo só disso, um bem só disso, pra servir de aprendizado. Aquele 0,28 incomodou. Eu não me prendo ao fato de não realizar prejuízo, eu me prendo à racionalidade de que uma decisão correta eventualmente vai vingar quando eu olho no longo prazo. Eis o porquê da fala, a realidade eventualmente se impõe, certo? E eu foco em avaliar bem as coisas antes de sair tomando decisão e enfiando dinheiro, certo? Aquela fala que eu sempre falo no final, quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, é justamente isso. O lance não é operar e vender e comprar, o lance é pensar bem antes de entrar numa operação, justamente pra evitar que no meio do caminho você veja aquele horizonte não tão bonito ou completamente descasado, certo? Atuando sempre com base em fatos e não na maré do mercado ou movimento de manada. Isso não é o que define um investimento como bom ou negativo. Pouco tempo atrás, Banco do Brasil, R$28,00 ninguém queria, hoje R$55,00 todo mundo quer. Cadê a lógica do preço com avaliação da operação? Não tem, certo? O preço é consequência do que o mercado vê. Se a tese mudar, ótimo. Acontece, a gente sai do ativo com ou sem prejuízo. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da Ultrapark. Mas quando a coisa desanda por alguma intempérie, o que acontece é que abre-se um espaço pra aumento de posição com desconto no preço, supondo, obviamente, que a tese esteja alinhada, que mais tarde paga proporcionalmente, compensando esse tempo a mais gasto dentro daquele ativo, como é o caso de OceanPack. E dá pra citar mais uma cacetada aqui, certo? E sinto muito, eu não vejo isso como erro. Eu não vejo o aumento de posição pagando menos pra uma operação que a tese tá alinhada e que lá atrás, se você fizer a integral ali, vai me pagar uma cacetada a mais por um tempo maior esperado, certo? Caso de Minerva, 200%, 25% analisado, não é propriamente negativo, certo? Finalizando aos haters, a galera que não gosta de mim, que veio aqui seco achando que eu ia falar de Casas Bahia, eu sinto desapontar. Eu vejo a tese como muito alinhada e o longo prazo vai mostrar isso pagando bônus pela turbulência. Eu pensei seriamente, seriamente em marcar o vídeo aqui com o ticker da empresa, Bahia 3, tá? Mas ia fazer um baita sucesso em views, ia ter visualização até dizer chega, mas ia infartar a metade do canal, então acabei não fazendo. Dúvida! Dúvidas eu sempre no Instagram, arroba o investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos amanhã nas análises. Valeu, galera. Beijão! Beijão!